Música Emirados Árabes Unidos, Caracal Investimento em Timor-Leste, Rúlio Contribuiva, Crescimento Econômico Enviados especial Emirados Árabes Unidos, Assunto Pacífico, Nebea Companhia Rússia, Vice-Primeiro-Ministro, Ministro-Coordenador Assuntos Econômicos e Ministro de Turismo no Ambiente, Rússia Romano Primeiro-Ministro, Kerala Sanana Guzmão, onde discute a relação entre Rairoa. Rússia foi um encontro enviado especial Emirados Árabes Unidos, Assunto Pacífico, Ratedem, Árabes Unidos, Caracal Investimento e a área OEUEN, Lúlio e a área Economia, Núñez Bela Saia, Crescimento Econômico e Timor-Leste. Nós concordamos em uma série de projetos de ação, de projetos que nós vamos... Para as companhias estrangeiras que vêm e investe que podem ajudar na contribuição, em o desenvolvimento do país. Antes, nem a nação sanói recebida, a soro, o chefe-governo, o rádio foco confiança, o Timor-Leste, a tomai ralo investimento e a área OEUEN. Também, o chefe-governo orienta a ONU, membro-governo, a prepara-se o investimento na cooperação, nebe nação, no amigo, sira, se cria o Timor-Leste. Santina de Jesus, Marito da Costa, Jemén. Santina de Jesus, Marito da Costa, Jemén.